E olha só, durante a noite a população coloca o lixo do lado de fora para ser recolhido pela empresa de coleta. Mas antes disso, pessoas em situação de rua acabam rasgando sacos de lixo para procurar comida, latinhas e outros materiais. Com isso, acabam deixando o lixo todo espalhado e fazendo uma grande sujeira nas ruas. Nas imagens, pessoas em situação de rua aparecem revirando sacos de lixo na avenida Joaquim da Silva Lima, no centro. Quando saem, o lixo fica todo espalhado no local. Comerciante Wagner disse que os transtornos são constantes. O dia todo eles procuram abrir a lixeira, olhar, ver se tem algum tipo de latinha, alguma coisa que eles possam reaproveitar. Comida mesmo, eles estão catando no lixo. É meio triste, mas infelizmente a gente quando deixa alguma coisa também que não cabe dentro da lixeira, lá de fora, eles estão rasgando, jogam no chão, não se preocupam em juntar de novo. Eu acho que a CODEC é responsável dessa área de coleta de lixo, notificar as administradoras através de um ofício, dizendo o horário e a data certinha, os dias que eles possam colocar o lixo em determinados locais, que seja determinado pelo município, que possam colocar, entendeu? E essa é a solução. Ele conta que tem aumentado a população em situação de rua no município, causando uma série de transtornos para comerciantes e moradores do centro da cidade. A gente tem visto o aumento de população, né, cria a situação econômica aí do país, né, e infelizmente são pessoas que necessitam de, e carecem de um apoio, né, familiar, e como às vezes se afasta da família, ficam nessa situação. Os comerciantes alertam também para a questão da insegurança. É que tem alguns moradores em situação de rua que estão ameaçando os clientes na porta dos estabelecimentos pedindo dinheiro. E isso tem afetado a economia local. Impacta na situação da saúde, economicamente falando, porque deixa de ser a cidade de saúde para ser a cidade dos mendigos, né? E a gente fica aí à mercê, à noite a segurança não existe. Atacam as senhoras aí, mais idosas, querendo dinheiro, querendo dinheiro, elas dão com medo. O presidente da Amocentro disse que a associação tem participado de reuniões junto ao Repaz, alertando para o problema social gerado pelo crescimento da população de rua. Ele ressalta que além do poder público, a própria população pode ajudar, não doando dinheiro para pessoas em situação de rua, mas sim orientando-as que procurem assistência no centro pop em Pirocão. Não doem esmola, esmola não é caridade, esmola alimenta o vício deles. E a gente sempre tem pedido aí que a sociedade evite de dar dinheiro em ponto de ônibus, em paradas de sinal, entendeu? Porque senão não sai, não tem como a gente solucionar o problema. Quer ajudar? Ajuda ao centro pop, vai lá duas cestas básicas ou encaminhe esse pessoal para lá, porque lá eles vão ser bem atendidos. E a CETAC informa que desenvolve políticas públicas direcionadas a pessoas em situação de rua através do centro pop em Pirocão e do serviço especializado em abordagem social. Obrigado.